Ok André, éramos para ir jogar Fall Guys mas não fui hoje O meu maker dizia que nada se acalma esses sensores como um fogo fatal no coração em um tonelado de arroz A morte me faz sentimentais às vezes Imediante morte para a luz Nós somos jogadores Merda bro, uau, caí Vou a sério mano, mandei-lhe o choc e caí lá para baixo Olha mano Merda mano, esta porcaria do Odd System é horrível Temos que limpar estes garros Cuidado com ela Não é isso mesmo Não é isso mesmo Só falta Eu tenho que jogar O meu BB9 é complicado Boa, bem jogado. Morreu eu. Ok, bem jogado. Estão aqui mais, acho eu. Estou a jogar com o Mods. Não. Pronto, já fui com o caralho outra vez. Isto tem moda online? Claro. Isto é online, bro. Oh, meu Deus. Foda-se, ele não morreu. Foda-se, esta raiva, bro. O cara já ficou tão assurado, mano. Ai a caga, não dá sorte, mano. Jesus Christ. Nem sei como é que estamos a perder isto. Nem sei como é que sekirar. Eu já matou a BB-9. Vamos. Bem chegado Bete Abre Bem chegado Está quase Não já tive claro como se chama aqui E eu também sinto isso Eu também sinto isso Para lá para baixo Ae meu deus estou tão acima Ae ai 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 É o Bibi Ai ta aqui o imperador Tras nós Matei o B9 É ninguém atrás de nós Ai ai ele tava meio da lope Daí a ter abandonado o jogo Mano foi por causa do battlefield Ah vou morrer Mano tu visual já vai dar tempo Bem jogado Onde é que tá aliado? Matei 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 Ah mataste-o Essa aqui errei Bem Essa morre já Oxe até ele mandou-me aquela merda Cuidado com as noites Olha o Yoda Olha o Yoda Está aqui Está o Yoda aqui comigo O Darth Maul é tão fixe para dar gap closers É ridículo Como é que é Kidcat Logo ano é tu caraças Ah logo ano é tu caraças Prima Matei o Anakin Vão chegar Quer dizer Isso encerrou-o Que levanta-o Claro que não é o Joker Não ocasião Well played. 7 kills, 7 assists, 3 deaths. Not bad. Ah pá kid cat acho que não mano. Temos que ver. Vai lá. Pá EA abandonou este jogo basicamente. J2MDR por causa do Battlefield. Bem jogado. Foi muito nice. Veteran Mall. Estou claro. Esta é a verdade de desbloquear aquela cena. Eu falei sobre isso hoje oh Nuki. Isto está muito calor. Já estou a 26 com o Mall. Mais um ponto e acho que já depois posso ir para. Já está a triple XP. Vou de Yoda agora. Eu vou de Unsold. Alguém pode ir de Luke se quiserem. O Luke é muito forte. Um jogo voltou atrás não sei porquê. E tem bro. E tem bem da potencial. Isto jogo tem bem da potencial. Voltou atrás como assim. Foste para o menu. Ya. Foda-se. Passa-me esse jogo. Passa-me esse jogo. Ei oh Kido. Tu és maluco. Parai este fim de semana. Tu és louco bro. Tu és mas é maluco man. Tu já viste como é que estão as temperaturas. Aquilo que é menos é ir para a praia. Com este calor. Pai isto está demais mano. Pai isto está demais mano. Eu acho que já estão 40 graus aqui. Pois estão mesmo. Foda-se. 40 graus. Ok. Eles não tem uma time compro mal. Eu agora já os posso atirar para fora do mapa. Eu agora já os posso atirar para fora do mapa. Eu agora já os posso atirar para fora do mapa. Cuidado agora com os pichos deles. Cuidado agora com os pichos deles. Cuidado com essa cena do outro gajo. Terrible. Eu não sei como. Morri não sei como. Ah as proximity mines do gajo mano. Meio sou eu irei. Ai não é mentira você ? Eu não estou doida. Carma Eu tenho sempre que guardando aqui. Observe-se como ele deu. Eu estava simindo a ar vacuna. ... Sala eu vós! Apenas ganhada pelos maestros de correntinha Mandei o outro gajo para fora mas ele está aqui Quanto armas a Prima precisa? Ai a pun caralho que a puta Estes gajo tem muito power man Tipo esta equipa deles é ferida Vem para o seu casa Vem para o seu casa Não se dare Cuidado com o Cuidado com o Ele morreu Ei olha a bosca Olha a bosca Estava a pensar com quem é que eu posso ir para nos dar essa força É que nós vou com ele solo Estava a ser Tremendo com a luz Estava a ser Estava a ser Estava a ser Estava a ser A Fai está contra todos, eu não consigo não. Iiiiix, não está bom isto. O que você está olhando? Eu venho o Dark Lord Upkill Streaks. Ah, foda-se. Eles também me dão um número de feijos, bem jogado mesmo. Ah, eles não morreram, foda-se que azar. Ah, mas estes gajos, olha, um da nossa equipa que o azou. Eu não consigo entrar por nós. Entraste? Ah, boa. Não consigo. Não consigo fazer nada com este gajo. Vamos. Vamos, vamos. O que é isso? Eu não tenho nada. Eu tenho nada. O seu mestre está a mecanizar. Eu tenho nada. Seu mestre está a mecanizar. Eu tenho 50% da carnage. Mas as proximity mines daquele garoto são tão enervantes. Eu tenho nada. Aquele boss que jogava o E-da-mãe Aquele boss que jogava o E-da-mãe Metam todos matchmake Como é que é, Pedroski? Aquele boss que jogava o E-da-mãe Já tenho mal quase o máximo Battlefield ou Battlefield? Ah, Battlefield Veja, Pedros 2 caixinha, 2 vozes Foda-se falta um gajo, meu Isto aqui eu consegui, 742 2 azeite Foda-se, não sei mano, isto na verdade não começa Falta um gajo junto, é na equipa dos outros Foda-se, não sei Ainda vou assim né pô, obrigado por tudo certo mesmo Foda-se, não acredito Isto é estupidez velho Foda-se, esta merda demora bem da tempo Só querias chegar com o molo a 27, ora vai começar Vamos embora Neste mapa pelo menos não caixas para lado nenhum Só se me lentes Não caixas para lado Ok, bora Contestantes, nós pedimos que todas as emiscerações sejam completadas em uma forma temporária Por favor, as Ganada retira-se a hora Está aqui o And Solo, é isso, pega o And Solo rápido Isso O And Solo para mim O And Solo para mim É, vamos ai Matei o Anakin Matei o Anakin Foda-se 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 Consola Ah mas foda-se caralhos foda-se Ah mas não consigo lutar contra Stannic ainda Como é Aizen? Estás bom ver? Aizen 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 Você é nada Não há problema Aizen O lance puxou um caralho Ai, chega bem a surto É pá caralhos o fodão pá Ah, já esquece, tava a tentar fazer o 1v1 com ele e morri O Luke apareceu-me por trás É fixe mano, é bom Este jogo é dos melhores jogos da EA Vai morrer, acerto? Fora-se Mata-se o que consegue Eia, caralho É pá, foda-se mano Eu não consigo fazer nada não Mano, eu nem percebo como é que estou a morrer bro Estamos a levar muito na boca, não te esqueça, não conseguimos fazer mesmo nada Também temos um gajo de 900 e tal e ele não faz nada bro Porra mais valia bro Mano, eu apareço É isso É isso Você é meu Não é assim Não é assim Não é assim É isso É isso Você vai me amar com você Não é assim Não é assim Não é assim Estou fazendo a gente? Falei 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 Não te ganha ninguém? Falei 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 Matei-o? Matei ouy Ahia, cá puta Foda-se Devi me ter mesmo no meio deles Ai, como o cara agora está-nos a dar emotes Não entrem já, maluca, malta, se estão no jogo. Malta, se eles puxaram-me? Que são muitos mesmo. Hello there! I sense your terror. Eu sei que não dá, mano. Mas não dá, mano. É que... Não encontre-me. Fale-me na minha cabeça. Fale-me! Fale-me. 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 Fale-me, morte. Fale-me, uma v-ones. Fale-me, vou fazer uma v-ones contra esses gajos. Fale-me, uma v-ones só. Fale-me, uma v-ones. Fale-me, uma v-ones solo. Estou a ir para eles Estou a ir para eles Está aqui o look Cuidado com esse look que é o outro lado Bem jogado Foda-se, está cá o Anakin Ele está aqui Eu levo-lhe estudos e guardo-lhe Este cara vai morrer Ele não tem o nome bem jogado Ai que caralho Aquilo 50% mais terminações até que a Flattery comece Fica pute como assim mano Ah foi o Obi-Wan que me matou Eles ganham isto Eish não Desculpa É isso tu matas os dois É isso miúdo Foi bem Jogamos bem Agora Está morto Está morto Está morto Está morto Está outro ali Está outro aqui Foi bem Eles jogaram melhor Que o Obi-Wan Kenobi Prova que o Triumph É a sua especialidade É assim que tem que ser Por mim podíamos ir a um Supremacy Agora Já estou com o Moldo a 27 Vou dar quit Para o main menu Vinho tinto é dentro de uma garrafa de sumo É um smoothie meu Ok Deixa lá Agora portanto O Moldo vou lhe subir isto Pronto Já tenho o Moldo com as 3 cenas O que é muito nice E o Yoda Já lhe posso pôr Esta A 3 Ok nice Pronto Supremacy let's go É muito fixo É muito fixo É muito fixo Bora Agora Agora deixe-se de trás que se joga de Supremacy Durou uma hora Hã? Eu fiz um jogo de Supremacy Que durou uma hora Foda-se Foda-se Eu preciso começar a ser Começar a ser mais basso É fixo O jogo é bacana Joga ao single player também é nice A campanha Por acaso Por acaso qualquer dia podia fazer A campanha deste jogo Eu já passei mas já não me lembro E até era nice Está com moeda poucos players ainda isto Estas minhas opções são moeda curtas Ao jogo de artemola não jogo com nada Depois isto quando estamos em squads Manda-nos para um lobby bueda vazio É sempre assim que acontece Não sei porquê Depois isto quando estamos em squads Manda-nos para um lobby bueda vazio É sempre assim que acontece não sei porquê Bem isto não está a subir Vamos para a lobby outra vez Bora moto Como é que é Covenant? Estás bom mesmo? Estás a jogar com o bicho de arco e flash É o... Isso é os coitos pa Os Ewoks São fixe Mister como é que é man Essa merda há quase one shot Tem que saber jogar com ele Por acaso também não sei Olha isto deu Vocês estão aqui no menu já Sim 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 Eu houve qualquer merda que me subiu Foi a... Ah foi a... A Ray é isto Não posso estar aqui direto já É só a 12 é que dá para subir Eu desbloqueei mais uma Dead star 2 Ok isto já vai começar Olha agora estamos em light side O meu yada com estas cartas por acaso esta muito fixe men O meu yada com estas cartas por acaso esta muito fixe men Agora só a 25 é que me deixa subir isto e é Feel the force Porquê que eu não tenho esta merda Nós temos um estacionamento na batalha, mas a nossa posição aqui é tenuosa. Os Imperiadores tiram tudo que eles têm em nós e a nossa melhor defesa está em atacar. Que a força seja conosco. Desculpa e mantem todos os posicionamentos. E não se desculpa a Imperiadores. O que é que é? O que é? Vamos tentar pegar. Ok. Mano este gajo entrou aqui de shotgun, limpam-nos a todos. Não sei. Estava um gajo de coisa lá no fundo. Isto está muito grave aqui. Fico, rapaz. Fico. Fico, rapaz. Vain, suba. Fico. Fico, rapaz. Fico, rapaz. Fico, rapaz. Estamos bem acho que Quase que matava este man, Jesus Christ Já está em play Maxi Ah foda-se, parem no BR Não sei o que querido Agora tem um Boba Fett aqui Ai a Darth Vader puto Não Estamos a perder o B O B? Não sei o que Não sei o que Não sei o que Rapid Fire, pronto para ir Cuidado Cuidado Vader aqui Aqui Estamos a segurar o point crash Ah Vader por trás, cuidado Agora recobramos assim Pá a cena é que nós não temos nenhum herói bro Ah recobramos assim Assim está aqui o Chewbacca a chuva Dei vou aos outros, vou é O steps O Lucas Andador de céu Estou no E já Estamos a tirar o E Não devia ter desativado o shield Como é que é possível É isso aí, não é? Eu vou me encerrar, eu vou me encerrar Onde está ele? Estamos obtendo ajuda de Jedi. Luke Skywalker está aqui. Ai shit Bom, bem jogado Bom rocket launcher Este é um imperador Tenho 10 mil pontos e ainda não consegui jogar com nenhum herói Eu não sei o que é que os heróis estão a fazer bro Mas estão tipo literalmente a sacar-nos os pontos Diga-me se alguém viu isso Os imperiores estão quase em full controle do sector Puxa-os para trás Foda-se nem percebi o que acabou de acontecer aqui Continua sem conseguir a jogar com heróis Se nós não puxarmos ninguém puxa Foda-se não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não podemos fazer nada Termoون Os거를 comornados Nós devemos co 가격os e defender esses postos de gestão Como é que isto é possível? O que é que os nossos heroes andam a fazer? Estou com 30kg E não consigo apanhar um herói, como é que é possível? Quem é que está com os heróis? Isto não pode ser Não consigo jogar com os heróis, bro. Tipo, não estou mesmo a conseguir Tem que estar alguém a jogar com heróis e alocá-los num sítio qualquer É impossível. Jogue no Xbox não, bro. Estou a jogar no PC Não, não, não. Eles vão agitar o comandos Vocês estão, vocês estão a conseguir encontrá-los Tipo, o Yoda é a melhor Não, não, não. Eu não tenho de uma instante Eu não tenho de uma instante Leira, o que ele vai passar dentro Vejo um instante Vejo um instante De uma instante Isto é alguém que está tipo com os heróis Locked e que não está a deixar jogar. Ou então está a guardá-los. É que eu não os vejo em literalmente sítio nenhum. Ah, ok. Ulan e Chewbacca são os dois. Isto está muito mal. Foda-se. Pois é isso. Ou seja, está alguém a jogar com eles. Mas não morrem. Devem estar parados no mesmo sítio. Eu tenho 15.000 pontos. Isto é absurdo. Eles têm os pontos todos. O que é isto? Sim. Não sai Huggs. Não faço ideia. Oi? Miada. A 2% do final apanha o Yoda. A 2% do final. Foda-se. Que parvo isso, bro. A 2%. Não, agora não. Já são 5 da tarde. Foda-se, man. Que estupidez. Pois estás a ver. Este gajo. Este Jungle Cat. Estava de Leia. E o outro dando solo. E deviam estar os dois sem fazer um caralho, bro. Porque como é que é possível? Como é que se explica? Estarem de heróis e nós não caparmos pontos nenhuns, bro. Que cena estúpida, bro. Bem, anyway. Bom. Vou abandonar, amigos. Foi bom. Obrigado. Obrigado pelos jogos, pá. Foi fixe. Tchau, tchau. Bem, amigos. Vamos chegar por aqui, está bem? Deixa-me só aqui... Deixa-me só aqui dar a collection que eu tenho que dar. Deve. Pronto. Acho que já tenho tudo. Literalmente. Estou a 64 pontos. Tenho literalmente tudo. Já não posso ter mais nada. Quer dizer, posso ter... Posso ter isto. Secondary Fire. E depois falta mestre aqui. De resto tenho tudo. O que é que eu tenho aqui que não tinha? Ok. Pronto. É isto. Bem, amigos. Até amanhã, man. Deixa-me só ver por curiosidade a quanto é que está o meu PC. Tipo... As temperaturas. Deve estar absurdo. Mano, o meu CPU estava a 70 graus. A minha gráfica está a 70. Aia com caralho, bro. Que parvo isso. Vai, maltinha. Até amanhã, meu. Beijinhos, pá. Protejam-se do calor, está bem? Foi bom. Foi bom. Adeus, adeus, amigos. Adeus, adeus. Porra, a 93 é um absurdo. Vai, maltinha. Tchau, tchau.